Mas era de Botuporanga, né? De Santa Fé sempre era um quinteto mesmo, né? Era o Chico, o Biro, o Vitor Hugo, o Pablo e o João Denami. E olha o chute pro gol, a bola vai na trave e não entra! Então os Ligue Bete certos do Futebol Amador, 0x0. 40 minutos de jogo, nenhum golzinho, olha a bola na trave e não entra! Vice, um prata da Copa dos Campeões. Faturou ao todo 4 mil, não faturou dinheiro na Copa dos Campeões. Olha o chute pro gol, a bola triscou ali na trave! Mas não entra. O Henrique Castilho no Balotelo é craque, um grande jogador. Corneteiros, né? Olha o chute pro gol, a bola não entra! Com o Théo, daí Théo, bateu pro gol, desvia a marcação, é lateral, mais um pra Amigos do Osmar. Olha o Brian! Gol! No sub-13 ouro, a equipe Tupan-Mirassol, né? Tupan-Clube, olha o gol! É dele, Balotelli! Gol! E olha a puxada de contra-ataque pra mais um! Campeão! Campeão! Gol! E olha que golaço! Coelho! Gol! E vai sobrando na disputa de bola pra lá e pra cá. Sobra com o toque de bola. Quem sabe o segundo a bola vai na trave e não entra. A gente não entra! O Bala é federado, joga no Corinthians. Aí ele aí, ó, ó, ó! Pra mais um! Gol! E olha o chute pro gol! Era ele, Coelho, no rebote! Gol! 11 minutos e meio, tem muito jogo pela frente. E olha o toque de bola! A bola vai na trave e não entra! Rapaz, mas tem uma buzininha aí que eu vou falar uma coisa pra você, hein? O cara vai dormir com essa buzina aí? Porque, olha, não para. Ele enroscou. Sabe o interfone quando enrosca? Olha, mas uma bola na trave! É o Coelho tentando! Olha, o Brian chutou pra fazer mais um. A equipe do Amigos do Osmar perdeu a chance, o Choco! O 17, ó, Brenin. Esse é o Coelho, tentou de primeira, buscava ali o camisão número 3. E agora 100 goleiros pra fazer um golaço! Até o... Gol! Instantes finais, hein? E o Nickzinho dizendo, é Puskas, hein? Olha que golaço do Breninho! Do Brian! Gol! Correu, bateu pro gol! Brian! Gol! Olha o chute pro gol! Breninho! Gol! 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 Amém.